Nós estamos na Alameda das Rosas, no setor oeste, em Goiânia. Bem ao lado de um estacionamento, próximo ao lago. Quem passa por aqui sempre está com muita pressa ou porque precisa se consultar, fazer algum exame em um dos vários hospitais que tem aqui por perto ou está passando. Quem estaciona o carro aqui nem sempre repara um homem que trabalha aqui já há 12 anos. Ele é o Sr. Geraldo, tem 64 anos de idade, algumas limitações, mas tem muita vontade de continuar vivendo e é isso que importa. Vamos conhecer esse homem? Vamos saber quem é essa pessoa que precisa muito da nossa ajuda. E ele trabalha de domingo a domingo, sempre aqui. Sr. Geraldo, prazer conhecer o senhor pessoalmente. Igual. O senhor, até então, quando o senhor mudou pra cá, pra trabalhar aqui, o senhor andava normalmente? Andava, andava. Eu era doente, eu tinha... Diabetes. Diabetes e aquela trombose. E aí, como é que foi na cabeça do senhor? O senhor que era um homem que trabalhava muito, levava sustento pra dentro de casa e se vê nessa situação. Foi muito triste. Porque eu fiquei sem... Sem trabalho, sem opção. Sem opção nenhuma. Porque sem os braços ainda, a anda vai no céu. E sem as pernas, é triste. E quando que o senhor entendeu assim? Eu tenho que voltar a trabalhar. Independente do que aconteceu, eu preciso trabalhar. É que... A precisão. Foi. Vida difícil. Muito. O senhor é separado? Cuidou dos filhos de outra pessoa e essas... Cada um foi embora? Foi. Foi embora. E olha só, esse homem, gente, é tão guerreiro, tão batalhador, que ele saía mesmo com os pés amputados. Ele saía de senador Canedo, de ônibus, pra vir trabalhar aqui. Mas aí foi apertando a situação, foi ficando complicado pro senhor? Foi. E sangrando, os pés sangrando. Seu Salvador, o que muita gente não vê, o senhor viu, né? A necessidade desse homem. Pois é. E aqui é meu caminho, que eu faço tratamento aqui no hospital dos diabéticos. Então toda semana eu passo aqui. E mesmo que às vezes que eu não tenha que passar, eu passo aqui pra dar um abraço nele. Ver se tá precisando de alguma coisa. Eu fiquei sabendo que o senhor vem cá pra pegar um cafezinho também. É porque eu tô com café sem açúcar. Eu descobri que ele tem um café sem açúcar. Olha isso. Aí eu já chego aqui, ele já levanta o braço, só o café seu tá aqui. Aí isso comove a gente, né? Aí fez amizade. Há quanto tempo o senhor conhece ele? Tem sete meses. E o senhor, o senhor que acompanha a necessidade, a gente sabe, né, de muitas coisas que ele precisa. Mas pro senhor, o que é o principal? O que ele mais precisa neste momento? De uma cadeira elétrica. Você viu o sofrimento? Uma cadeira motorizada. Motorizada. Porque esse sofrimento dele, empurrar essa cadeira o dia todo debaixo desse sol quente aqui, não é fácil. Não é. Igual ele já comentou antes, tem dia que ele tira 12 reais, compra marmita por 13, tira 15, 20, melhor dia aqui é 30 reais. E é assim, é moedinha, é 2 reais. Aí isso vai mudar. Quem dá. Isso vai mudar, né? O povo é muito desconfiado, mas agora a gente tá conhecendo o seu Geraldo. É uma pessoa boa, merece atenção. O seu Geraldo, ele é um cara que se diz muito correto e aí ele olha mesmo. Porque a gente tá cansado de ir por aí, as pessoas que só querem o seu dinheiro. Ele não, ele olha. E isso já custou muito caro pro senhor. Tá aqui, aí o senhor vê um suspeito lá mexendo a roda. O senhor não aceita? Não, eu converso com ele. E o que que acontece? O que que já aconteceu? Aconteceu que eles foram roubar o pneu dele e eu falei com eles. Eu digo, ô rapaziada, não faz isso. Isso é um médico que trabalha aqui, é quem mais me ajuda. Não faz isso, não. Aí o rapaz daquela lanchoneta ali, gritou, pega ladrão e eles correram. E deixaram, falaram, não chama a polícia não, Zé, senão vem aqui. Aí, mas graças a Deus, eles não levaram. Muita gente, eu sei, que tá falando, ah, eu conheço ele. Ah, eu não sabia a história dele. Agora, tá conhecendo o senhor Geraldo, tá vendo que esse homem aqui forte, apesar de 64 anos de idade, ele é forte. Bem jovem também, na verdade, né? E apesar de todos os problemas que a vida deu pra ele, ele não tá aqui lamentando, não. Tá cheio de vida, cheio de alegria, querendo trabalhar, né, senhor Geraldo? Com certeza. Então, faz um apelo pro pessoal que possa te ajudar aí. Eu queria, se for possível, que vocês tiverem alguém, que tiver uma cadeira de rodas parada, motorizada, se puder me adorar, eu aceito de coração, porque tô precisando de mais. Muito obrigado. Vai dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.